Fala galera, aqui é o Miziara, vamos dar início aqui as novas versões de vídeos Herbert Richards versão português de replays do Dueling Book e hoje eu vim trazer o amigão de cima aqui o peperoni e o herald, os lote aí e bora lá, vamos ver como é que tá nessa nessa parada aqui peraí, peraí, dá um pause aí amigão, que eu sou meio, não seja burro, aí o amigão de cima tá de castira, a mão tá estranha se aqui fosse uma hand tap e o amigão abaixo de rica, com isso aqui que o cachira abriu, mano, o rica vai amassar, começou a combinar a carta, under spec die die, né, aí ele vai buscar a sementinha, você dá um mypernus aqui, um ash aqui, é dolorido, viu é bem dolorido, aquele é full combo, né, se você não parar, principalmente aqui na, no brócolizinho, mano, é full combo, nosso amigão aqui vai, vai amassar vamos ver se ele não comba errado, né, vamos ver se ele usa o stereo também, tem muita versão por aí que não tá usando o stereo ali ele sempre usa, né, vamos ver se ele usa o regulus ah, ele usa sim, provavelmente usa é, o regulus é muito bom, o pessoal fala, ah, não adianta usar o Nibiru porque dá regulus antes mentira, você dá o Nibiru antes de trazer o regulus, por exemplo, você pode dar o Nibiru aí antes de trazer o regulus, pode dar o Nibiru antes ainda, ou quando ele ativar o efeito pra trazer o regulus o Nibiru vai entrar do mesmo jeito, tá vamos ver se ele passa com o full combo tá usando o no more draw de man, né, o book vai parar uma coisa quando ele der teose, ele vai tirar, eu acho que o amigão de cima aí o pepperoni vai ficar com fome por enquanto ele tá combando certinho, oxe, não sei porque ele não buscou a Snowdrop, ah, porque ele ainda vai vai trazer a Mudan a Mudan vai pegar a Concon, a Concon vai pegar a Glamour Glamour vai tributar aqui vai pegar a Snowdrop aí a Prímula vai entrar Princesa vai entrar pera aí, eu sou um vidente eu sou um vidente, eu sou um vidente falei pra você, rapaz ele usa dois Tereo, ele usa duas Lily isso é bom, isso é bom porque aqui se ele não tem a segunda Lily, ele não ia conseguir tributar a Mudan e aí a Prímula talvez não entraria né aqui ele vai fazer o Exceedzinho, a Estrena aqui pra mim é o Exceed que faz o deck ter volume depois se o cara quebra o seu campo é esse Exceed que faz você garantir algumas plays né aqui é um combo vinho padrão de Rica, não tem nada de muito diferente do que ele fez ele colocou duas matérias aqui, mas às vezes eu gosto de colocar até uma spell com o matéria aí, vamos ver como o Amigão de cima vai se sair, né Ander, a gente pode ver tem a interação do Regulus a interação da Teotrop a interação do Mega Lanceiro aí um mais um do Monstro e a Princesa então a gente tem um total aí de cinco interações somando o Draw seis interações mais a Concon podendo tributar o Monstro dele quando ele ativar efeito então vai ser bem complicado aí eu talvez eu tentaria forçar o Regulus pra você dar um Book of Moon na Rica porque aí você já come duas interações você come a Queen e a Princesa então você tem que forçar o Regulus pra matar essa interação aqui como ele vai forçar essa interação é difícil porque assim que ele der Fenrir ele já pode dar qualquer interação pra Baita pra tirar o Fenrir aí, né então aqui tá bem difícil ele vai dar Fenrir vai tentar entrar na fase de Batalha talvez é importante deixou passar eu não deixaria passar esse Fenrir o Cariclau machuca tem o Draw mas o Draw particularmente eu acredito que não vai fazer muita coisa, né porque a Teosis trazendo o Unicorn ele já tem a Birth já ativou a Teosis então vamos ver o que que o Amigão de Bat vai fazer eu não deixaria esse Fenrir passar não, viu tributando o próprio Fenrir não será? é só que aqui ele pode negar com o Regulus, né o efeito de trazer não, se eu não me engano não pode não é, aqui já ficou um pouquinho complicado, viu talvez eu não eu realmente não teria deixado esse Fenrir passar aqui ele já perdeu por conta da ele vai dar Teosis então eu daria o Book aqui no Regulus vamos ver se o Amigão vai fazer isso pra eu dar Teosis no Fenrir e jogar boa interação isso aí vai negar, né pra ter um corpo a mais na mesma vai dar o Teosis aí vai trazer o Unicorn o Unicorn não vai buscar nada ele trouxe outro Rise Heart? por que será? o que que ele o que que ele vai banir aí? ele pode negar correndo eu teria trago o Unicorn não tem por que ele pegar o Ultra Burf ah, já sei por que ele vai pra jogada de Zeus e ele quer um follow-up com a Ultra Burf quer postar que é isso? por que aqui ele já matou todas as interações, né o problema é que se ele fizer a Play de Zeus na volta ele é punido, né porque ele tem a No More e a ação Vine aqui vai banir o que? vai banir o... ele já ativou o efeito do Fenrir, né por que que não ativou o efeito do Big A, rapaz? ele podia ter dado o efeito do Big A e pegado a besta, né ou até mesmo a rica fazer o Zeus esperar alguma interação pra dar, né o cara não sabe que ele tem No More pra dar alguma coisa aqui ele mamou por que a pétala vai resolver esses Zeus aqui não é nada sem nenhuma interação aqui com certeza já era ele fez a jogada certa trazendo o Liri pra Regos por que assim ele já tem o Negate né agora ele começa a jogar o Mega Lanceiro vai entrar banindo talvez eu teria pego o Mega Lanceiro também com o próprio Big A aqui ele tributa pode pegar com o Con dá efeito de trazer um do Extra Deck vai bater vai ganhar mais uns 600 fazendo as contas aqui tem o Normal Sumo ainda tem o Mundão pra trazer eu não sei se mata é o amigão de cima aí o Pepperoni só sabe fazer Macaroni foi amassado a mão do cara que tá boa, hein é que segundo contra o Caxias vai ser embaçado o amigão de cima vamos ver se ele vai combar feito a mamãe dele bonito esse draw aqui contra o Rika ele tá estranho viu gente o draw contra o Rika talvez o cara não teria o que colocar no lugar mas o draw contra o Rika é embaçado o draw contra o Rika tá bem fraquinho eu vi isso na pele aqui ele vai amassar né full combo de castilha sem nenhuma interação a mão do cara veio boa será que ele vai de Arise Pass acho que não ele não foi para Arise Pass não vamos ver o que que o amigão baniu opa baniu um book poderia ajudar ele se bem que a Lance aí queria ver o que que ele daria né vai passar de Ferreira Arise draw e lance ô louco control book hum aí ele vai dar lance eu daria talvez no Shangri lá não sei o Arise banindo tudo não sei é porque a Big Bang vai poder trazer né talvez não sei eu acho que eu já daria esse Arise aí por que que ele não deu o draw rapaz por que que ele não deu o draw ah por conta do Arise eu burro fui muito não seja burro não sei por que que ele pegou a Lily se a Lily não vai poder entrar talvez eu daria o Arise aqui agora hein ele vai trazer um bicho só isso aí tá estranho viu tá estranho pro cara de caixa por que que ele vai trazer a mudança talvez pegar o Arise pra mão é ele tem volta ele precisa sobreviver né só que aqui ele vai buscar de novo vai trazer a princess talvez fazer a a Silva e rezar né é vamos ver isso aqui é desespero viu gente entrou nisso aqui é desespero vamos ver mamou já era falei entrou na Silva é desespero entrou na Silva é totalmente desespero vamos lá game 3 cross out que que a cross out vai parar dá impermiss ou ash isso aqui na mão dói viu ainda bem que ele abriu quando esse pack die porque isso aqui na mão vai ter que ser normal sumo né mano dá impermiss aí rapaz faz isso não mano será que ele vai dar cross out não é porque não precisa né ele já tem quase tudo ele tirou né o golem porque a impermiss ele segura vai de Jasmine Jasmine vai tributar aí lá vem a cross out né eu até gosto da cross out mas ela é estranha se depender de 3 cartas pra poder ganhar é ruim a pétala vai buscar outra princess ele já sabe que o cara tem mudando tributando a pétala vai buscar com com certa glamour glamour tributa ah ele vai fazer achei que ele ia fazer ah não podia fazer o Exit primeiro tá certo ele vai tributar ah eu entendi ele vai fazer o mega lanceiro primeiro pra tributar o mega lanceiro porque ele você pode banir do grave pra entrar e aí ele vai passar de mega lanceiro e a e a rank 8 vamos ver se esse pote é salvador ele tem que abrir tipo uma no more talvez uma inpermiss talvez não a gente teria que ser uma no more aí porque aqui ele tem 3 interações 4-4 com o campo vamos ver talvez eu pegaria lightning storm a spell protege o que então a spell vai proteger só o mega o mega lancer então ele teria que pegar lightning storm ia dar a a sunvine ia proteger ele só que ele comia a interação da da rica da princesa e dar e dar teardrop né porque aí ele come 3 interações porque a concon não vai fazer nada porque aí o mega lancer ele teria que dar unicórnio unicórnio buscar birth é aí eu bateria cabeça unicórnio com o mega lancer birth renasce unicórnio teosa unicórnio já era vamos ver se se o cara vai ser bom o suficiente pra isso aí esse lava golem ele mamou sabe por que porque ela dá rica tributando o mega lancer aí ela continua com 3 interações ele tinha que pegar lightning storm tá vendo porque aqui ele é obrigado a ativar algum efeito e quando ele ativar um efeito a princesa vai comer o efeito tributando o outro e ele não tem nenhum exe acima de 3 mil pra bater aqui vai tributar o unicórnio pra negar o fenrir viu só que aí a pétala vai voltar já era aí ele ativa efeito o concom seta glamour glamour tributando o fenrir já era ou até mesmo a pétala busca princess aí quando ele ativar efeito ele dá princess tributando o próprio fenrir ele tem o melhor normal sumo do jogo não adianta eu o que fazer aqui mano ele tinha que ter pegado lightning storm e fazer aquela que eu falei porque aí ele poderia fazer e poderia fazer por exemplo o arise aí quando a pétala voltava ele tirava a própria pétala tudo bem que ele ia comprar o nível 1 só que ele poderia fazer xangri lá com o fenrir enfim então acho que a jogada melhor mesmo era a lightning storm porque aqui ele não tem como aqui ele vai ganhar e a partir do momento que na verdade era só ele pegar com o con tributar glamour glamour tributar o fenrir já era ele não ia precisar nem dessa princesa aqui até porque ele só usou uma glamour mas aqui o amigão de baixo vai comer um peperoni vivo eu não sei o que ele tá fazendo tanta jogada assim mano não precisava fazer tudo isso no problem vou ganhar de você rapaz ele tá fazendo muita coisa aqui mano era simples era muito simples era só ele dar glamour tributando aqui buscando dois ele poderia buscar uma pétala e outra loss ah não não podia não porque ele já tem três losses o que ele poderia buscar aqui ele não passou pela prímula ele poderia buscar a prímula com a princess aí ele podia fazer o exe de quatro tributar buscar e matar ele não precisava de toda essa play enorme ele fez isso agora vamos ver o que ele vai buscar princess e prímula pronto aí eu falei ele dá jasmine tributa aqui a prímula entra opa ele roubou então porque você só pode entrar se eu não me engano monstro que você controla if a monster you control ferrino é seu rapaz roubou na cara dura mano na cara dura foi roubado mas não faz não ia fazer diferença bebo águas amiguinhos bebo águas que tanto ele faz conta meu Deus do céu cara aqui ele vai pegar outra lily que é lily 2,4 mais 2,4 dá 4,8 mais 2,5 e 8 acho que é isso que ele vai fazer só que ele não tem reglas não tem mas acho que ele dá aí mata é isso galera muito obrigado e joguem de rica que ele vai não tem que ele vai não tem que ele vai